O Carna Lagoa aconteceu normalmente nos 5 dias de folia e a festa foi realizada na praça de eventos, atraindo pessoas de Lagoa da Prata e outras cidades. A festa foi considerada pela administração e pelos foliões um sucesso, principalmente no quesito segurança, não sendo registrado assaltos, brigas nem mortes. Prova do trabalho ostensivo da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal com o apoio dos seguranças que foram contratados pela Prefeitura. Além das apresentações no palco principal durante a noite, o Carna Lagoa também ofereceu palco alternativo para bandas independentes e apresentações infantis nas matinês. O Carna Lagoa também ofereceu palco alternativo para bandas independentes e apresentações infantis nas notificações infantis nas notificações infantis nas notificações infantis nas notificações infantis, Música. 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 Música.